O abacaxi é um fruto símbolo de regiões tropicais e subtropicais. Tem grande aceitação no mundo todo. Agrada os olhos, ao paladar e ao olfato. Por ter uma coroa no topo, é chamado de rei dos frutos. E esse reinado é garantido no município de Pombos, região agreste de Pernambuco. É a principal cultura da localidade. A cada esquina da zona rural, é possível ver plantações de abacaxi. Foi uma ação da antiga matéria, que hoje está no IPA, de fomentar o plantio. E aí, hoje, a maior densidade, acho que em Pernambuco, é Pombos, na produção de abacaxi. Dona Noêmia conheceu essa cultura ainda quando criança. Possui 5 hectares de plantio e levou o conhecimento para a família. Passei por filho, para neto, eu já estou com 63 anos e ainda pronto minha filha e trabalho. Na gíria brasileira, abacaxi significa algo que não dá bom resultado. Isso se deve pelo aspecto espinhoso do fruto e também pela dificuldade para descascá-lo. Por isso, quando uma pessoa tem um problema muito difícil para resolver, costumam dizer que ela vai descascar um abacaxi. Mas em Pombos, esse fruto espinhoso é sinônimo de prosperidade. Eu me sinto bem, né, estar aqui na zona rural, contribuindo com essa fruta, que a gente trabalha com ela já há 14 anos. Só que está dando um probleminha agora, né, essas pragas que estão acontecendo, né, está dando um pouco de prejuízo. Mas no momento, a fruta do momento é ela mesmo. De acordo com pesquisas do IBGE de 2009, os principais estados brasileiros produtores de abacaxi são a Paraíba, com 263 mil frutos, Minas Gerais, com 255 mil 756 frutos, e o Pará, com 241 mil e 98. Percebendo essa potencialidade da cultura do abacaxi na cidade, o Instituto Agrônomo de Pernambuco, o IPA, oferece assistência aos agricultores. Acompanhamos uma palestra em que o tema foi o manejo das plantas e cuidados com doenças que podem atingir a cultura. Elementos fundamentais para que a plantação tenha bom rendimento. Os agricultores ficaram atentos a cada informação dada pelo engenheiro agrônomo Antônio. É preciso para ter sucesso na produção, é preciso que ele entenda a linguagem da planta, o que a planta necessita para poder ele colocar exatamente o que ela necessita para ela dar de volta em frutos de boa qualidade para ele. O abacaxi precisa de nutrientes como zinco, nitrogênio, fósforo e potássio para que o fruto se desenvolva bem e fique protegido de fungos e doenças. O período da cultura é de 18 meses, sendo boa fonte de vitaminas A, B e C. O rei dos frutos também precisa de cuidados. Ele precisa de macronutrientes e de micronutrientes. Os macronutrientes que são considerados nitrogênio, fósforo e potássio é que os pequenos agricultores aqui, alguns ainda usam. E os micronutrientes que também, apesar de serem poucos, serem fundamentais, eles praticamente não têm conhecimento. Então, por isso que eles não têm tido um bom desenvolvimento na produção de frutos dentro da região. Se depender da disposição dos agricultores, o reinado dele vai ser muito longo no município. O abacaxi é tudo. Na nossa mesa, é suco, é para a gente chupar todos os dias. O abacaxi é uma fruta maravilhosa, filha. Significa muita coisa para a senhora, né? Muita coisa, muita coisa. Principalmente que todos vivem aqui com o abacaxi. É assim? O agricultor só tem uma graninha aqui por causa do abacaxi.